Veja os destaques do Repercussão Notícias de hoje. Repercussão continua a série de entrevistas com os candidatos às prefeituras do Vale do Paranhana. E veja também grave acidente deixa feridos em Igrejinha. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Música Oferecimento Imobiliária Brasil. 35 anos transformando seus sonhos em realidade. Facate. Escolha qualidade e escolha Facate. Clipe. Simplifique. É Clipe. Olá, veja como foram as entrevistas com os candidatos às prefeituras do Vale do Paranhana no último sábado. Na manhã do último sábado, estiveram no estúdio do Grupo Repercussão mais candidatos que concorrem às prefeituras da região. Nesta primeira série de entrevistas, os candidatos se apresentarão e falarão o que esperam da campanha política deste ano, que inicia no final deste mês. Alcindo Azevedo, do PSDB, e seu vice, Irineu Faier, do MDB, candidatos representando três coroas, abriram as entrevistas com os candidatos da região do Vale do Paranhana. Hoje, nossos servidores do município não têm direito de expressão. Isso nós precisamos novamente voltar a trabalhar junto, ouvir a nossa população, ouvir o nosso jovem, para que o município possa crescer novamente. Candidato à prefeitura, na cidade de Itacoara, Hélio Cardoso Neto, o Elinho, que concorre pelo PP, e o seu vice, Daniel Lam Preto, do PTB, também estiveram no estúdio do Jornal Repercussão. E agora a gente está propondo mostrar para a comunidade, nesta campanha, que nós estamos juntos e preparados para continuar evoluindo Itacoara e para fazer Itacoara crescer cada vez mais dentro daquilo que é necessário. Estamos dispostos a deixar nossa marca. Candidatos de três coroas, Rolante e Itacoara, são os entrevistados desta segunda-feira. Hoje pela manhã, estiveram no estúdio do Grupo Repercussão mais candidatos que concorrem às prefeituras da região. Nesta primeira série de entrevistas, os candidatos se apresentarão e falarão o que esperam da campanha política deste ano, que inicia no final deste mês. Logo cedo, o primeiro entrevistado foi o atual prefeito de Três Coroas, candidato à reeleição pelo PSD, Orlando Teixeira, que, junto com o seu vice, Tata, iniciaram as entrevistas com os candidatos da região nesta semana. Fazer um trabalho puro, verdadeiro, para que a população saia ganhando com essa bandeira que nós levantamos para seguir o trabalho por quatro anos. Candidato à prefeitura da cidade de Rolante, Pedro Rippel, que concorre pelo PP e o seu vice Hilário do PSB, também estiveram no estúdio do jornal Repercussão. Eu tenho comigo, sim, uma forma de fazer política de corpo a corpo, muito contato, participando de bares, enfim, o povo que me conhece sabe do que eu estou falando. Eu sempre fui muito participativo e dando atenção para todo mundo, enfim, e essa vez é um pouco diferente. Outro candidato à prefeitura de Três Coroas, Hilário Belling, que concorre pelo PSB ao lado de seu vice, Neco Cavalim do PP, contou sobre a sua trajetória. Que realmente as pessoas do bem, as pessoas que querem uma cidade diferente, precisam se fazer presente e participar dessa vida política. Em 2012, acabei concorrendo à vice-prefeita na nossa cidade. Em 2016, concorri à vereador. A candidata à prefeitura de Itacoara, pelo PSB, Cirlei Silveira, e o seu vice, Nelson Martins do DEM, encerraram as entrevistas desta segunda-feira com os candidatos do Vale do Paranhana. Não se faz gestão, não se faz administração, sem ser diretamente para as pessoas. Quando se faz uma administração voltada às pessoas, escutando estas pessoas, a gente consegue construir algo que será muito benéfico e trará o desenvolvimento. Todos os candidatos de todas as cidades de abrangência do Grupo Repercussão serão convidados a participarem do momento nos próximos dias, conforme escala é estabelecida. Fique ligado e confira as entrevistas na íntegra no Facebook do Jornal Repercussão. Oferecimento, Otzi, loja de fábrica, calçados para toda a família. Giganete, inovação e tecnologia que você procura. Grave acidente na madrugada de domingo deixa feridos em igrejinha. Um grave acidente na madrugada de sábado para domingo mobilizou equipes dos bombeiros voluntários de Igrejinha, da EGR, bombeiros voluntários de Três Coroas e Polícia Rodoviária Estadual. Os órgãos foram acionados para atender a um capotamento seguido de choque em um poste de energia elétrica na RS-115, no quilômetro 07, por volta das 13h20 da manhã. No local, quatro vítimas estavam presas às ferragens do veículo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Igrejinha, foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos para a retirada das vítimas que foram encaminhadas aos hospitais de Igrejinha e Taquara para atendimento médico. Após a remoção das vítimas, as equipes realizaram a lavagem da pista. As vítimas são residentes de gramado. Fique agora com as notícias do Vale dos Sinos. Veja como foram as entrevistas com os candidatos às prefeituras das cidades do Vale dos Sinos no último sábado. Na manhã do último sábado, estiveram no estúdio do Grupo Repercussão mais candidatos que concorrem às prefeituras da região. Nesta primeira série de entrevistas, os candidatos se apresentarão e falarão o que esperam da campanha política deste ano, que inicia no final deste mês. Logo cedo, o primeiro entrevistado foi o candidato à prefeitura de Campo Bom pelo Partido Verde, Miconga. E eu também tenho a ideia de que é preciso reciclar, né? Eu penso que hoje, na nossa cidade, um grupo político domina a cidade. O candidato à prefeitura de Araricá pelo PSB, Juliano Fleck, e o seu vice, Marcelo Madeira, apresentaram sua campanha. Mas eu tenho, eu sei que eu posso contribuir com isso, que nós podemos fazer algo mais. Eu quero essa mudança e você, você também quer essa mudança ou não? Agora chegou o momento, chegou a hora da decisão. Robson Massaia, do PSDB, juntamente com o seu vice, Marcos Felipe, do PTB, fizeram sua apresentação aos eleitores de Nova Arts. E eu tive certeza de que é através da política que a gente pode mudar o futuro, né? E como eu mencionei agora há pouco aqui, eu sou um rapaz, um jovem sonhador, né? E os sonhos são para o futuro, né? E é pela política que a gente consegue melhorar e trazer um futuro melhor para os nossos jovens. O candidato à prefeitura de Sapiranga pelo PSL, Dico, e o seu vice, Joel Peixoto, comentaram o que esperam da eleição de 2020. E é isso que nós queremos apresentar, uma direita que pensa, acreditando sempre que nós podemos fazer mais com menos. Esse é o Dico, então. Não é direita, não é esquerda, mas sim a direita que pensa, acreditando que nós podemos apresentar uma proposta de renovação para Sapiranga. O candidato à prefeitura de Araricá pelo DEM, Oséias Garcia, e o seu vice, Davi Lima Carocha, encerraram a rodada de entrevistas com os candidatos do Vale dos Sinos deste sábado. Eu acredito que o voto tem que ser construído na base da verdade, buscando sempre a informação correta dos fatos das pessoas e construir com toda liberdade. Candidatos de Sapiranga e Campo Bom são os novos entrevistados desta segunda-feira. Hoje pela manhã, estiveram no estúdio do Grupo Repercussão mais candidatos que concorrem às prefeituras da região. Nesta primeira série de entrevistas, os candidatos se apresentarão e falarão o que esperam da campanha política deste ano, que inicia no final deste mês. O candidato à prefeitura de Campo Bom pelo PRTB, Alex Dias, e sua vice-doutora Marina abriram a semana de entrevistas com os candidatos do Vale dos Sinos. Então, o que nós queremos nessa campanha? Nós queremos mostrar o nosso sentimento para resgatar aquela cidade que se perdeu. Esse é um sentimento que eu tenho, não é só meu. O candidato à prefeitura de Sapiranga, Diego Lima e o seu vice, Sandro de Siqueira, ambos do PSD, apresentaram a sua campanha. A gente não pretende brigar com ninguém, a gente pretende apresentar nossas propostas e deixar um legado, porque a gente tem certeza absoluta que nunca se teve uma proposta tão bem construída. Todos os candidatos de todas as cidades de abrangência do Grupo Repercussão serão convidados a participarem do momento nos próximos dias, conforme escala estabelecida. Fique ligado e confira as entrevistas na íntegra no Facebook do Jornal Repercussão. Fogo destrói três casas no bairro Dona Augusta, em Campo Bom. Pouco antes das sete horas da manhã deste sábado, aconteceu um incêndio em uma área de invasão na Avenida São Leopoldo, no bairro Dona Augusta, em Campo Bom. O fogo começou em uma casa que, segundo informações de populares, estaria abandonada e atingiu outras duas devido à proximidade. Ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e teve muito trabalho para evitar que o fogo atingisse mais residências, pois o acesso é estreito e as casas são muito próximas. Não há informações sobre as causas do incêndio. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto